Hoje no programa de casa Casa Cor Goiás 2010, cartão de visita e dica para os dias dos namorados. Não sai daí, o programa de casa está só começando. Com localização privilegiada no setor oeste, o San Marino Suite Hotel dispõe de um dos melhores cafés da manhã da cidade. Seu evento terá o conforto que você merece, com business center, salas diversificadas e um centro de convenções que atende até 450 pessoas. Suas suítes são amplas, com quarto e sala e internet gratuita. Seu momento de lazer também estará garantido. San Marino Suite Hotel, você merece esse conforto. Fone 3250-4600. Olá, o programa de casa está no ar. E para você que ainda não visitou a Casa Cor, o nosso programa traz dois ambientes. A cozinha e dependência de Gabriela Sabac e Ana Paula Munhoz e a área social de Doricial Mariotto. Confira! Especial Casa Cor, um oferecimento Florence, ecologicamente correta. O ambiente, cozinha e dependência da Casa Cor 2010, das arquitetas Gabriela Sabac e Ana Paula Munhoz, é um ambiente perfeito para a família goiana receber os amigos e familiares. Não é isso, Gabriela? Tudo bom? Tudo jóia! Gabriela, o que inclui aqui nesse ambiente? As dependências, quarto de empregada, o banho do Totó? Fala tudo pra gente. Inclui o Totó, tem um lugarzinho especial dentro, que é onde ele dorme e coloca as coisinhas dele. E no quintal, que é onde ficou o furou, que ele toma banho. Um lugarzinho todo especial ali pra ele. Mas inclui a área de serviço, o quartinho de serviço, de empregado, o banho, a dispensa, o escaninho e a cozinha. Ana Paula, a cozinha foi usada, assim, uns móveis bem em tons claros, pra dar destaque pras pastilhas e também pra madeira. Isso, a gente pensou em tons claros pra que desse a impressão de que o ambiente é bem maior, né? E pra ficar bem clean mesmo. Na verdade, quando a gente joga esses tons claros, a gente consegue destacar melhor, no caso, a madeira e a pastilha, que ela dá um toque especial na cozinha, né? E dá aquele aconchego, ela tira aquela frieza do ambiente. E o quintal também serviu pra dar uma leveza, uma tranquilidade nesse ambiente aqui, né? Ah, com certeza. Ele é um complemento, né? É um lugarzinho que todo, eu acho, quem gosta de animal, né? Gostaria de ter, não só, às vezes, também se não quisesse ter o animal, mas é um lugarzinho bem aconchegante. Poderia ser um espaço zen, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a gente quis tratar o cachorrinho mesmo com todo carinho. Tem uma banheirinha pro Totó, pra ele dar banhozinho. E tem um cantinho pra ele, bem agradável. E pensando também na família goiana. É, a família goiana sempre tem um cachorrinho. E é sempre assim de estimação, é igual um membro da família, né? Ninguém quer deixar ele de lado, ou dar banhozinho no banheiro, de serviço. Então, tendo um lugar especial pra ele, eu acho que a família fica mais feliz. E qual piso vocês usaram, tanto na cozinha quanto no quintal? Então, na cozinha, a gente usou um porcelanato bem claro também, pra compor com o ambiente. E já no quintal, a gente usou um piso cementício. E é muito válido falar que ele também é atérmico, por exemplo, né? Ele, quando você tiver um horário que estiver bem quente, você pode pisar tranquilo. Pode ser usado, inclusive, em deck de piscina, que é bem bacana, não esquenta o pé. E aí, tem de vários tons, a gente escolheu um mais escuro, um tom bem canela, assim, pra poder, pra combinar direitinho com a cozinha e dar um ar aconchegante também. Gabriela, e o quarto de empregada? Vocês usaram um painel almofadado que ficou muito bonito. Isso, a ideia do aconchego, que a gente fala toda hora, mas é importante mesmo, que a inspiração foi aquela empregada que tá há muitos anos, que já virou quase que da família, sabe? Que, às vezes, nem dorme, mas, assim, de vez em quando pode dormir. Então, tem o cantinho dela. E justamente aquela ideia do banho do Totó ser fora também, pra não usar o banheiro dela ou o tanque, sei lá, às vezes, acaba misturando. É bom ter um cantinho separado de pessoas que, né? Então, e o quartinho também a gente trabalhou em tons claros, só esse painel que foi o destaque mesmo, né? E o vidro, a gente trabalhou um chocolate, mas que ele quase que vira espelho. E o espelho, justamente, pra ampliar, que valoriza o quarto, né? Área social da Casa Cor 2010. Doricelma, aqui é um ambiente pra uma família que gosta de receber e de morar bem. Mas explica pra gente o que é essa área social. A área social, ela inclui o vestíbulo, varanda gourmet, o estar, jantar e home, lavabo e circulação. Como foi projetada essa área social? Essa área social, ela foi projetada de uma maneira que integrasse toda ela. Eu integrei a varanda gourmet com a sala de jantar e estar e home. E a iluminação e automação desse ambiente? Esse ambiente, ele é totalmente automatizado. Você pode ligar o ar-condicionado, você pode ouvir um som na varanda, outro som no home ou filme, né? O que a pessoa desejar. Você pode subir e descer as persianas, ligar o ar-condicionado. E pelo celular, você controla tudo isso que eu te falei, de qualquer parte do mundo onde você estiver. E também, se você estiver em casa, com um toque, você liga e desliga tudo isso. E a iluminação? A iluminação, ela é pontual, né? Você... Eu criei alguns tipos de cena, que você pode também, através da automação, dimerizar, que seria aumentar e diminuir a intensidade, ligar alguns pontos de luz, deixando outros. Se você quiser focar a mesa de jantar, você pode ligar só as lâmpadas que estão acima da mesa. Você pode deixar a luminária de leitura. Então, aqui tudo é controlado por esse sistema de automação. A gente pode também estar dizendo que um dos pontos principais aqui da área social é a mesa de jantar? Seria sim. É uma mesa que foi desenhada exclusivamente para a Casa Cor. É design meu. O material dela é introvertino romano bruto, né? E ela faz essa integração entre essa parte social e a varanda gourmet. Você pode tanto integrar, quando a gente abre a porta de vidro, ou você pode fechá-la também, deixando o ambiente totalmente separado. E os vários tipos de revestimento desse ambiente? Eu usei o mármore travertino romano bruto em toda a varanda churrasqueira, que é o mesmo material da mesa de jantar. Também, para dar aconchego, eu coloquei toda uma parede em madeira natural, em lâmina de madeira natural, atrás do sofá. O restante, nós temos papel de parede. É isso que dá esse acabamento aconchegante aqui na sala. E o que não pode faltar num projeto da Doricelma Marioto? Verde, plantas, né? E obra de arte. Bom, Doricelma, parabéns pelo ambiente. Está muito bonito. E obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. E venham todos conhecer o meu espaço. Muito obrigada. A atual Ambientes Planejados traz estilo e sofisticação ao seu alcance. Armários planejados para todos os ambientes de sua casa. Equipe de profissionais especializada em alinhar bom gosto e praticidade em cada detalhe. Acompanhando o seu projeto do início ao fim, garantindo qualidade e satisfação. Não basta ser bonito, tem que ser atual. Maravilhosa! Linda demais!